Olá, eu sou o Bruno Rocha, preparador físico e vim aqui para transformar o seu corpo em uma verdadeira máquina de queimar gordura. É isso mesmo, quer definição muscular? Você está falando com o cara certo, duvida? Dá uma olhada nos meus resultados aí. Olha só, trouxe uma dica muito importante para você, uma dica sobre treinos. Quando chegam para mim os meus alunos que me procuram para melhorar o seu shape, melhorar a sua definição, mulherada que quer melhorar aí a sua qualidade de bumbum, de pernas, e eu faço sempre uma única pergunta. Você consegue levantar o seu peso corporal sozinho? Como assim, Bruno? É, você consegue fazer barra, sabe barra fixa? Levantar o peso do seu próprio corpo? Não, você consegue fazer agachamento até embaixo, até completar o movimento, movimento completo. Você consegue, ah, tenho dificuldades, você consegue fazer flexão de braço sozinho? Não, também não consigo, talvez uma ou duas repetições. Por que eu pergunto isso? Porque você deve, no mínimo, conseguir levantar o peso do seu corpo. O que isso quer dizer? Quer dizer que você está ganhando condicionamento. Então, muitas vezes você vai na academia e fica levantando aquele pesinho de dois quilos. Durante um ano, você não está ganhando condicionamento. Se você quer que o seu corpo funcione de uma maneira geral, primeiro você precisa colocar em seus treinos exercícios primários. Exercícios que você consiga fazer em qualquer lugar. E aí você encaixa no seu treino, no dia a dia, esses exercícios. Eu não estou pedindo aqui, não, para a mulherada fazer 20 flexões de braço, não é isso. Mas que comece a praticar, nem se for de joelhos. Se você não consegue fazer puxada, olha só, começa a colocar a ajuda de um elástico, por exemplo. Mas você vai perceber que quando você conseguir fazer com maestria, esse tipo de movimento, agachando até o chão, por exemplo, fazendo um movimento completo, os resultados começarão a vir. Então, preste atenção, porque você consegue com isso desenvolver mais força, desenvolver mais condicionamento físico. Lembrando, o seu corpo se molda do jeito que ele funciona. Se ele é capaz de executar mais movimentos, movimentos de mais força, mais qualidade, com mais repetições, por exemplo, ele vai se moldando a tudo isso. Da mesma forma que se você ficar no sofá sentado assistindo Netflix, ele também se molda a isso. Ou seja, fica com uma forma bem redonda, comendo pizza, e é assim que ele vai se moldando, aquele funcionamento que você obrigou ele a ter. Então, mude o funcionamento do seu corpo. Obrigue o seu corpo a ir além, sempre. Desafie-se. Coloque exercícios que sempre te façam superar os seus limites. Eu não estou falando só de força, não. Existem outras variáveis que eu dou a dica aqui nos meus conteúdos. Meus alunos do Tropa já sabem. Ah, para quem não sabe, o Tropa é o programa que eu tenho para melhorar aí da definição muscular e emagrecimento. Mas isso é um assunto para outro vídeo, em outro momento que talvez vocês fiquem sabendo. E olha só, aqui hoje o que fica é o seguinte. Desafie-se. Bote o seu corpo para funcionar do jeito que você gostaria que ele se tornasse um corpo capaz de fazer todos os movimentos entregando para você uma estética mais agradável.